Boa noite, está no ar o Notícias do Dia, um resumo dos principais acontecimentos de hoje. Ministro Abraham Weintraub deixa o governo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do ministro após um ano e dois meses no cargo. Weintraub publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que deixa o cargo para trabalhar no Banco Mundial. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez estou um pouco emocionado. Eu vou usar minha colinha aqui, se eu não for mudando. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraub. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referindo, obrigado presidente, e com isso eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. a família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Presidente do TCU diz que é preciso proteger o bom gestor. José Múcio Monteiro admitiu à Comissão Bista do Congresso, que acompanha a fiscalização e a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia, que, eventual dispensa de licitação, retroalimentou o vírus da corrupção. Fabrício Queiroz é preso no interior de São Paulo. Hoje pela manhã, a Polícia Civil de São Paulo prendeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele é investigado por um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. A imprensa fez um estardalhaço e a Rede Globo chegou a fazer cobertura com o helicóptero. Queiroz não era foragido da justiça e o mandado de prisão foi expedido hoje. Ele foi conduzido para o Rio de Janeiro e ficará no presídio de Benfica. A Polícia do Rio alega que a prisão foi necessária porque ele continuava interferindo nas investigações. Defesa diz que prisão preventiva de Queiroz foi desnecessária. O advogado de defesa de Fabrício Queiroz, Paulo Emílio Cata Preta, disse ainda que pedirá que seu cliente seja transferido para uma unidade prisional da Polícia Militar, já que ele é PM reformado. Câmara inicia sessão para votar projeto que suspende pagamento do FIES. Suspensão deve valer durante vigência do estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 para estudantes que estão em dia com financiamento ou com parcelas em atraso por até 180 dias. São Paulo tem mais 325 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo considera que o número de mortes no estado está dentro da média semanal estimada em 250 por dia. Mais notícias desta quinta-feira. Após saída de Weintraub, Rodrigo Maia se pronuncia e diz que espera que o novo ministro esteja comprometido com a educação. Marco Aurélio vota pelo arquivamento do inquérito das fake news. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, classificou o inquérito como o inquérito do fim do mundo sem limites e uma afronta ao sistema acusatório do Brasil. Mas, por maioria, ministros decidem pela validade do inquérito das fake news que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do STF. Tófoli, em tom elevado, diz que a instauração desse inquérito se impôs. Há controvérsias. O deputado Paulo Martins comentou, Errado, ministro. Vossas excelências é que impuseram a violação da legalidade. Presidente Bolsonaro assina a MP que dá direitos de transmissão aos clubes mandantes nas partidas de futebol. E, com essa medida provisória, os clubes terão prerrogativa exclusiva de negociar com quem quiserem os direitos de transmissão de suas partidas. Rodrigo Maia saiu em defesa da Globo, criticando o presidente que assinou o decreto em que o direito de arena é do clube de futebol mandante e não mais junto com o adversário. O Flamengo acabou vencendo a batalha contra a Globo. E o resultado dessa batalha se estenderá a todos os times de futebol. Portal G1 publica fake news. O portal de notícias G1 do Grupo Globo publicou que a casa onde foi cumprido o mandado de prisão do assessor do ex-deputado Flávio Bolsonaro pertencia ao presidente Bolsonaro. Veja o que disse o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. Topoli disse que a desinformação turva o pensamento, nos coloca no círculo vicioso do engano, sequestra a razão. O G1 desinformou, dizendo que uma casa onde se cumpria mandado era a de Bolsonaro. O site turvou o pensamento e sequestrou a razão dos leitores. Depois disse que errou. Bem, vamos à cotação do dólar? Bem, esse foi o nosso último programa Notícias do Dia. Nós criamos o Notícias do Dia no início do isolamento social com o objetivo de passar um resumo de notícias que não se limitasse somente às questões relacionadas ao coronavírus, já que a grande imprensa praticamente só falava nele. Agora que a flexibilização começa a acontecer e as coisas estão caminhando para a normalidade, nós vamos encerrar o Notícias do Dia. Missão cumprida. E em breve, traremos mais novidades para o canal. O Instante News.1 continua publicando um vídeo inédito sempre às oito da manhã e apresentando o tradicional Papo da Madrugada, de sexta para sábado, por volta de uma hora da manhã, com o resumo das notícias da semana comentadas por mim e pelo Marcelo Campos. Tenha uma boa noite, muito obrigado por estar conosco e nos vemos amanhã, no Papo da Madrugada. Instante News, comunicação com responsabilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri